Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, vamos inaugurar, vamos festejar a minha nova moradia, novo integrante da casa que vocês viram aí que sou eu Vamos festejar, hoje vai ter um churrasco muito da hora com todos os meninos aqui, vai ter muita resenha Vou filmar tudo pra vocês, todas as resenhas que a gente for fazer Mano, os caras pediam bebida, hoje vai ser louco, hoje vocês vão saber como que é os Hunters festando E churrasco e resenha que eu vou filmar tudo, fazer um vídeo muito da hora pra vocês Então, primeiramente, preciso tomar banho, por que eu preciso tomar banho? Porque o Léo fez o atrelagem comigo, eu tô todo molhado com cheiro de ovo Filha da puta, ele é da mãe, viado, que susto, sério, eu não vi Mano, existe um oxe aqui, não tá aqui, viado, aquele oxe bonitão, né Cara, que susto, viado, foi bom, eu só deu, você viu como que eu faço gravar um vídeo assustando, mano? Então, viado, eu faço, viado Mano, acho que você deixou lá pra baixo, sério mesmo Mano, eu tô aqui armando uma armadilha pra você, enquanto de repente o balóculo sumiu Sumiu Então, eu vou tomar um banho rapidão ali, rapaziada Você vai ter churrascão, né? Eu vou vir aí Então, fechou então, eu vou lá comprar carne E eu vou lá comprar carne, tá? Fechou, tamo junto, falou E eu vou tomar banho, sabe aonde? Lá pra cima, pro lado, pro outro Pra tomar banho no cartão do Renato Quero que se lasque, quero que se lasque Pra tomar banho com o ardeiro, pegar todas as roupas que ele tem Vamos, closet Ui, moleque Tamo bem, caralho Então, bora tomar um banho? Eu tô cheirando e azalando a ovo Nossa, pra cima Mandei ele, mano Nossa, rapaziada Toma, moleque Nossa, não tá difícil Tô bom, irmão, pesado O chefe não tá bem, mas vai vindo Eu tenho que tomar banho, eu mato o best-door Porra aí Porque Daqui a pouco Vai lá pra subir o todo Na hora que ele já volto Sério mesmo Ai, moleque Tá ligado Tomei um banhozinho, agora eu vou Nossa, né Sou gratidinho Passa muito Nossa, a merriga a gente vai atacar Nossa, moleque O perfume que eu escolho aqui Olha o tanto Ferrari Nossa, vou catar Caraca, pelo menos vou pegar uma roupa primeiro Nossa Mano, vou escolher uma roupa aqui e já volto Inclusive vou fazer tal mágica, se liga Curtida, né Uma roupinha mais boa Tá ligado Mas Falei sequente hoje em Londrina Tá um calor absurdo Beleza, preciso de um tênis Que o meu Não, meu tênis tá lá embaixo Verdade Ainda bem que eu tava sem tênis Nossa, tá uma tênis aqui Diferente aqui, hein Ela tinha Tá louca, moleque Que isso Nossa, olha esse que negócio Caraca Tá barfose Vou botar umas roupas aqui de treino, hein Mas enfim Vamos descer lá Tá bom já Vou arrumar um boné aqui E é isso Que calor que é esse Meu Deus, tô suando Ah, mano Quase que eu esqueci Um top Rapaziada, é o seguinte O Gu fortaleceu Foi no mercado pra nós, né pai Foi Buscou a carne O que você comprou aqui Então galera, a gente tem pão de alho A gente tem Mano, você comprou picanha Ó, na verdade eu comprei A gente segurei, né Só busquei É, buscou eu 140 pontos Uma picanha, rapaziada Merece Merece Tem linguiça Vários lá ele Vários lá ele E tem frango, mano Nossa, top E parece que tem umas carnes aí Tem, tem os contos Tem os contos Os contos pra filé Mano, perfeito, viado Você é louco Mas bora esperar a rapaziada descer O Thiago tá chegando aí também daqui a pouco O Renan O Léo O Renato Todo mundo, rapaziada Então bora que hoje o churrascão vai ser louco O desenho vai ser doido Todo mundo reunido Aê Rapaziada Hoje é um churrasco especial Aí a minha entrada da casa, né Pra vocês, tal E também uma despedida do Thiago também Parece que Thiago Você vai nos Estados Unidos, velho Do nada Que isso, mano Aqui na manhã Cara Tem que trazer presente Então hoje quem que vai comandar a churrasqueira Eu É você Léo Eu vou comandar a minha fome Isso é só a fome Você já comeu churrasco do Léo? Eu nunca comeu churrasco do Léo Eu já Sério? Na virada do ano Três dias comi o churrasco Sério? Meu churrasco é DL, pai Sério mesmo? Fio Com essa picanha seladinha Seladinha, picanhinha O que você foi embora de casa? Eu não senti nem fazendo picanha seladinha Em vez de vir o outro churrasqueiro, não Entrou eu de churrasqueira agora na casa E entrou mais um comilão Porque Tá ligado, né Então rapaziada, bora curtir aqui O churrasco vai ser só do Logahart Verdade Verdade Ó, então Bora fazer o churrasco Vamos seguir o Narguizinho aqui Já tá todo mundo aqui Vou ficar na resenha E eu vou ir filmando, mano Vou filmar uma resenha aqui Porque hoje é um churrasco de Boas-vindas Tá ligado? De? Você encostou nela Você encostou na gata Aqui, ó Você encostou na gata Aí você vai chegando perto dela Você vai chegando perto Ó, ó Você encostou Aí foi Aí foi Você encostou na gata Aqui, ó Meus amigos são sensacionais Tapa nela Então, bora, né Vamos ver se vai representar Na picaninha No ambiente Olha, vamos conversar sobre Olhar hoje Que eu também não lembro De ter comido o seu churrasco É, mano Vamos lá Vamos lá Onde que eu comecei o seu churrasco? Não lembro Eu também nunca comi o Léo Ou o churrasco do Léo, velho É Nunca Então Então daqui a pouco A gente vai comer o churrasco do Léo É o Wi-Fi, né Daís Tá ligado? Eu vou fazer, mano Ó O de 2024 pra cá Sabe quantos churrascos eu já fiz? Três Já faz nove dias Do dia de hoje, né? Eu já fiz um sete churrascos Caraca Aí comeu carne, hein Que isso? Do dia 11 Churrasco Dia 2 Churrasco Você virou um churrasqueiro Você virou um churrasqueiro Viu um churrasqueiro Viu um churrasqueiro E esse aqui foi o que sobrou? De ontem? De ontem? Você não comprou um caizinho, né? Não, não, não Não comprei E ó, pra só ver você comprar, ó Muda Comprar a marca mesmo Comprar aquele Patrocina a nós lá, ó Santa Massa É, Santa Massa? É, Santa Massa É, Santa Massa Tem o Toddynho e esse aqui é o escurinho Só 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 É Foi uma Uma boa Uma boa relação Então é, vocês estão irmãos do videoclipzão aí Pra vocês verem como tá a vibe aqui Com o churrasco hoje Vai ser muito legal É, Santa Massa 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 Rapaziada, tá saindo agora a picanha, tão deliciosa a picanha, todo mundo tá comendo, o Gui quer mais passadinha, agora eu quero saber, eu nunca comi o churrasco do Léo, foi a primeira vez, sério, eu não sabia que ele dominava, tá saindo só o Léo? E o Boquinha, é, que meu irmão, não sei o que, ganhou o carro e sumiu, foi, ah, pois era o Boquinha, ganhou o carro e sumiu, desapareceu o Boquinha, nem churrasco tá fazendo mais, ele ia vir hoje, eu chamei ele, daí ele falou que tava na garagem com visita lá, tá ligado? Aham, tá vindo, tá vindo nem olho pra ninguém, AI, tools lá está vindo Então, ó, nota pro churrasco do Léo então pra 10, você, 10? 10, entrou com um bom estilo já, faz como churrasco de Léo? Conheu o churrasquinho É, oficialmente? Aêêêêê, todo churrasco do Léo da Rote no comando, é isso ai Eu vou plantar tudo na conta casa Ah não, mas como assim, da conta casa, vou fazer isso Ó não, é, nossa, ó picanha sendo cortada... Olha isso aqui, pai, fazer igual o boquinha pra vocês acostumarem tá acostumado por dele ó saindo sangrando o saia caldinho mas de verdade o churrasco eu tô falando é a minha entrada na casa né e a de pedido do Thiago que deve nos Estados Unidos eu acho que eu podia entrar na casa todo dia amanhã vai ter outro eu acho vai mas é pizza vou trazer a maior pizza do mundo mano aqui juro de verdade eu não vai entrar ele tá focado na dieta vai ajudar nós para meter o cheiro churrasco não calma aí são horas horas de festas mas breve vou começar a dieta novamente e aí então você achou boquinha o leão aqui está do lado dele né o assunto é outro quando o cara tá assando é bota o Renato para fazer cara mas quem vota em um dia o Renato fazer um churrasco eu vou exemplificar exatamente o Thiago ó vamos imaginar que você que é uma carne tá tá beleza ele faz assim ó ó é ou não é assim ó é ou não é galera é ou não é galera olha isso galera galera é muito sim eu tenho medo que cada seis cara que você tira você derruba quatro ele é ligeiro ele é ligeiro ele já tinha cortina nervoso da hora então bora continuar resenha aqui estamos conversando fumando na argile comendo churrasco foi de 50 churrasco caraca mano caiu uma carne e tá sendo julgado amigo né fala você bruno amigo é tudo amigo é amigo é tudo é né quando eles não eles tiram também né tá então bora então vou pôr três para acender para o sedão que você merece nove nossa então tá bom então então bora continuar aqui churrasco na argile vamos curtir é isso fuma rocha ou então bora bora então bora então a gente vai fazer uma batalha de rima aqui e o Thiago coronado renato vai lá em três três dois um vai usa o teca e dura pra você vou te dar uma sua olha só a aplicação pega aqui pega coloca o dedo no meu botão e aí usa tricolando acorda cedo olha no espelho vem um baridão parece um velho agora eu não sei o que que eu rimei eu vou mandando agora vai mandar Thiago Reis deixa que eu falo fica sossegado prazer é só Thiago Reis olha improvisado eu vou mandar pro coronado que é MC alô coronado manda isso aqui pra mim mano eu vou falando olha só o que acontece o pai é MC então já vou mandando lá me esquece mano eu tô pra lá mão mandando a que não trava o Pulelzinho tá dominando no churrasco uooo vai rodar você agora de domingo eu vou te enrolar de rap e sol com a sua mina voando a piscina até pegar o sol olha só Renato agora calma aí não se confunda sai com a sua mina até paró com uma máquina na vunda Era o sol, era o sol, era o sol da rap sol Não, era o sol, era o sol, era o sol da rap sol Eu também tenho uma, fica bem tranquilo Eu não uso pra isso porque eu sou o Zé Camilo Zé Camilo? Tiago? Calma não se confunda Você é o famoso, Zé Cacabunda Você tá ligado agora, eu vou mandando coronar Manda lima, come uma picanha, aí meu aliado Como uma picanha, vou tolando, olha só em um segundo Você tem uma pra você, o Reinaldo também tem medo Porque a minha de todo mundo Você tá ligado, tô mandando bem assim Matando improvisado, só um sapatinho A lima, 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 lima Temos aqui o coronado de conspiração Não consegue treinar, não mete o chefe em mão Olha só o fim do palá, vai compensar aí Eu vou pegar a sua mina e vou pegar ela Olha só a cara, tô dando improvisado, tá ligado? Ele pega a mina aqui, o coronado, olha só Eu vou mandando aqui, o Reinaldo Ele pegou a sua mina, aonde tinha a rap só Pegou minha mina, a rap só Ele treina só de 30 dias, ele perdeu um mês sem carro Ele perdeu um mês sem carro O coronado, o coronado, essa aí, uma parte do pai, o coronado E aqui vamos agora, quem mais mano? O que você tá falando? Ele quer que é que tá pegando Fica sossegado, tem um, um, dois, três Se você bater lá, não vai ser você, você tem Olha só, o Pão do Nilo agora aqui aqui em cima Ele é seu próximo na empresa e foi bem com a missa Tá ligado? Agora eu vou contando, improvisado Contaremos que agora você é velho, tá ligado E aí, ó, é isso aí Eu vou tirar aqui, eu entro, irmão. Eu tenho um tojão que é o Hellcat, agora eu tô com a minha mina, faz uma paniquete. O nome dela é a coisa mais linda, na verdade é sua mina, por eu ver. Ah, tô se ligando. Eu quero estar ligado, eu vou mandar aqui agora, mobilete. Tem Ferrari, GTR, mas tem tudo, mas ele é a mina do Coronador Junco. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha lá. Eu não sou o Coronador. Você é um voito, cara sua própria, deixa aqui alguém, deixa porra aqui pra mim, vai. Você é o Coronador? Você esqueceu, quem tá comendo amigo, seu amigo, não é eu. Olha só, não sou o meu amigo, calma, não confunda. Você tá usando o cordão famoso de Macumba. Você tá ligado aqui agora, eu vou mandar aí improvisar daqui, é mó da hora. Eu vou meio na praia, vi esse cara sua boca, pensa que vale uma mal, ó, você é a louca. Não me pegue de boa, deixa que fica sossegado, manda o meu amigo, é lá, meu amigo. Olha só, Tiago, na moral, você é só de novo, vale uma nota mil, uma nota de dezão. Eu tô ligado agora, manda aqui Renato, me fala, entra ali, você tem, é quantos carros? Eu tô lembrando que eu preciso achar o tempo errado em Lamborghini, mas eu não pego mina, mas eu não me... Ah, eu não me peguei nada. É raro, eu sou bem, né? É raro, eu sou bem. Isso aí, eu sou bem. Bom, rapaziada, chegou ao fim o nosso churrasco, nossa resenha. Vocês viram aí que foi muito legal, a gente ficou rimando, churrasco, carne. E hoje foi um dia muito especial, foi um dia muito legal. O churrasco aqui foi muito da hora, a gente ficou na resenha um tempão, conversando, trocando ideia, foi muito massa mesmo. E eu, mano, tô vivendo um sonho, rapaziada. Eu agora como novo morador aqui, tudo bem que vai ser por um período, mas eu tô em avaliação, quem sai de um dia eu posso ser um morador oficial. Né, mano, tomara que dê tudo certo. De início, vocês podem esperar, mano, todos os conteúdos mais legais que eu vou trazer pra vocês, os mais variados, muito massa, beleza? Então é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa muito seu like, ativa o suminho pra você não perder nenhum vídeo do canal. Porque agora, mano, o canal vai estar mais ativo do que nunca, fechou? Mais ativo do que nunca mesmo, mano. Agora a variedade de coisas que eu vou poder fazer é imensa, fechou? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.